Então... Baby, baby, baby Oh... Baby, baby, baby Oh... Baby, baby, baby Oh... Eleclo... 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 Outra... 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 A bruna vai começar se seu coração tem buracinhos Lembra de pensar... Body, Body... I mean things in the body... Ah, ah, não, não... Dê de fora... Hey! Nossa... Let's echo... Echo... Oh... Ah, Bruna... Oh, oh... Oh, oh... Bruna, vem comigo... Bruna, vem comigo... Bruna... Bruna... Ah... Ah, me siga, né... Bruna... Ah... Betei ar... Bruna... Ah... 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 מנ clen aqui eu vou pedir vamos cantar vamos cantar assim qual é os números? O que você quer dizer? Cade 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 Não, 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 não. Não, 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 não.